Fala galerinha do canal Cedrics React! Beleza galera? Tudo bem com vocês? Galera, hoje para mais um vídeo de reação com vocês, juntinho com vocês galera! E hoje a gente vai estar reagindo aí a quem? Mais um vídeo aí do Gustavo Paródias que tem colocado muitos vídeos essa semana aí e com certeza vão rolar todos aqui no canal do Cedrics e a reação. Não percam hein galera! Não esqueça aí de deixar o seu like, enche de like esse vídeo que é muito importante para a divulgação do nosso canal galera! Também não esqueça de clicar no sininho da notificação para você estar recebendo o conteúdo do Cedrics e inscreva-se aí no canal do Cedrics, ajude o Cedrics a crescer esse canal de React! Beleza? Então galera, então hoje a gente vai curtir aí a pata e a galinha briguentas da Disney Paródias Redublagem! Vamos ver o que vai rolar aí galera! Então, sem mais enrolação, vamos curtir o vídeo aí! A reação solta a vinheta! Então, sem enrolação, sem mais enrolação galera, vamos para ver esse vídeo A pata e a galinha briguenta das Disney's... Das Disney's não né! A pata e a galinha briguentas da Disney! Do Gustavo Paródia, Paródia e Redublagem em 3, 2, 1... Reagindo! Beleza galera? Inscreva-se no meu canal, bora lá pro vídeo! Bora lá a boca correio! Não esqueça de se inscrever no canal do Gustavo Paródia e deixar o seu like lá galera! Bora lá! Ai que pele gostosa e macia! Obrigado! Bora dar umas cutucadas, bora! Pera aí gato! Deixa eu ver se vem gente! Ah! Ai que dor na costa! Chega pra descer isso! Ai que dor nos ossos! Ai! E desde quando invertebrado tem osso? Vem aqui gostoso! Me dá uns amassos! Só se for agora! Ai que delícia! Ai vem gente! O homem bateu! Em minha porta! E eu! Caraca! Eles estavam acasalando! Bora fazer igual! Mas eu fico de quatro primeiro! Fechou! Ai! Vai com tudo! Ai! Que delícia! Ai! Que gostoso! Ai! Adoro! Ai! Quero mais! Eita! Socorro! Socorro! Ai minha chapinha! Eu fiz soco! Calma amor! Ai! Pelo menos já lavou o fubico amor! Eu passei quatro horas no cabelaneiro! Então você traga minha chapinha! Viado! Ai! Oxe! Ninguém tem paciência comigo! Eu vou contar pra mãinha! Volte aqui flor! O que é? Manha! Ele me bateu! Me focou! Queira me matar fogando! E me chamou de filho de rapariga! Ah! Rapariga! Eu venho aqui! Toma! 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 Ai! Viu? Vem a cachaceira! Vem a fuleira! Eu vou contar pra mãinha! Mãinha! Mãeinha! Eu já falei quantas vezes que não tenho dinheiro! A bruxa dos 71 me chamou de filho de quem que me bateu! É o que? Ah! Pois eu vou tirar a satisfação e agora! Eu quero ver ela falar isso bem na minha cara! Vem aqui! Toma! 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 Por acaso bate no seu filho pra você bater no meio achando ruim! Vem a meia hora de porrada! Eita barraco! Adoro! Toma no olho! Toma na venda! Toma no pé no ouvido! Ei, mudiça! A pessoa nem pode mais cochilar em paz! Não briguem! Se matem! Quem começou? Essa fuxiqueira que começou! Repita isso se for galinha! Fuxiqueira! A senhora é galinha mesmo! E ainda roubou meu macho esse zafado! Roubei mesmo! É doja! Vamos, tesouro! Não se misture com essa gentalha! Boa! Comenta de likes pra esse vídeo! A meta é 60 mil! Então deixe seu like! E se inscreva! E se inscreva! Muito bom, galera! Beleza, então galera! Esse aí foi o vídeo do Gustavo Parodias! A pata e a galinha briguenta da Disney! Não esqueça de deixar o seu like! O seu comentário! E um grande abraço do Cedrics! Até a próxima! Tchau!